Olá, senhores passageiros, sejam bem-vindos à nossa grande aventura. Nosso ponto de partida é o aeroporto de Los Angeles. Daqui, eu e a Carol, nós andamos mais de 4.700 km com o Barry, o carro que a gente alugou pelo site da Happy Tours, que é uma empresa que a gente usa já desde a nossa primeira viagem para os Estados Unidos e super recomenda. No episódio de hoje, nós vamos sair de Los Angeles, fazer um pequeno tour ali pela Rota 66, vamos pousar em uma cidadezinha e vamos até Las Vegas. E de verdade, passar pela Rota 66 foi a realização de um sonho. E aí, Carol, qual que é o critério de escolha do carro? O tamanho do corta-maras. Olha, eu tô aqui, a noite do corta-maras, todos os carros. E sim, gente, alugar um carro nos Estados Unidos é simples desse jeito. E aí, viemos comer a carona de fãs. Thaís, o rumor melhorou depois de comer? Melhorou, gente, dava só cagão pedindo. Olha só, eu peguei um pão com queijo e a Thaís pegou um hambúrguer no In-N-Out e ficou 12 dólares e 19. Olha isso, tem um avião se aproximando. Qual a emoção, Carol, de ter um avião passando na sua cabeça? Não sei. Depois que almoçamos, partimos para o nosso primeiro destino, a cidade de Barstow, que dessa região de onde nós estávamos, ela fica aproximadamente uns 220 quilômetros. Porém, contudo, todavia, tivemos que fazer uma parada estratégica no meio do caminho. Não no meio, no começo do caminho, na cidade de Ontário, porque eu tinha deixado as minhas malas lá no hotel. Estamos resgatando as minhas malas. O que faz fazer tudo para o Pantão Petris? Ai, gente, será que vai caber? Já com as malas resgatadas, é hora de pegar a estrada rumo à realização de um sonho, a Rota 66. Dirigimos pela I-15 até a cidade de Victorville e bem aí, nesse cruzamento que vocês estão vendo, nós pegamos para a cidade de Ouro Grande. E é aí que nós entramos, literalmente, na Rota 66. E uma dica, se você for querer fazer esse mesmo percurso, saia de Los Angeles até o meio-dia. Como o voo da Carol chegava a meio-dia e nós fomos almoçar, nós acabamos percorrendo a maior parte da Rota 66 durante a noite. Acabamos de entrar na Rota 66. Gente, eu fiquei tão emocionada que eu quase comecei a chorar. E a gente entrou na Rota, já apareceu, Historic Route 66. E aí a gente já deu de cara com a Iron Bridge, que é uma ponte de ferro que tem para Barstow. E, tipo, eu fiquei assim, a gente conseguiu filmar nos stories. Estamos numa cidade onde não existe Uber Eats. A gente ficou chocada, a gente foi lá no McDonald's, que era a mesma coisa, estava aberta. Tcharam, jantar! Não é, aí a pessoa acha o hotel, assim, estranho. Ele foi reformado, mas ele tem uma decoração muito antiga. E aí, tipo assim, é legal, o hotel é bom, tal, 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 tal. Mas, sabe assim, a pessoa, tipo, eu já devia esperar, eu estou na beira da Rota 66, né, gente? Tinha que ser antigo. Tinha que ser assim, para sentir o feeling mesmo. A Carol está aqui. Gente, no Brasil eu nem sei que horas é, eu prefiro não calcular. A gente pediu o MAC. Olha, a gente precisa dar um jeito naquelas malas ali. Deus sabe o que a gente vai fazer com elas. E tem mais bagunça ali. Nossa. Que beleza. A Carol está aí, Chiquelinho, em 3, 2, 1... Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos em Barstow, no hotel. Agora é 8h20 da manhã. A casa está arrumada, ainda não. E aí nós estamos indo lá, tomar café da manhã. Vamos lá, gente, olha que legal o nosso hotel. Essa parte já é toda reformada. Eles estão reformando o hotel inteiro. Então, eu espero que ele vai ser muito bom. Ali tem panquecas frescas em 1 minuto. Eu vou mostrar para vocês. E a Carol está ali, pegando suco e água. Eu acho que eu vou querer suco de laranja. E água também. Gente, eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que parar aqui. E aí você aperta ok. Ok. Faz isso pra lá. Tá fazendo muito, gente. Tem você ao lado. Estou aqui, muito linda. Olha só. E as malas, separando tudo. Pra irmos pro cá. Depois de brincar de tetras, a gente descobriu que as três malas não cabem no porta-malas, né, Thais? Tá tudo. Estamos indo no Walmart aqui em Barstow. Estamos aqui no Walmart, Carol. A gente veio comprar um chip pro drone, porque eu dei conta de perder. Não sei onde ele foi parar. Já revirei tudo. Não sei. Eu acho que, sei lá. Não sei se eu joguei fora, o que aconteceu. E a Carol, ela precisa comprar água, porque ela me amou vida a água. Ela bebe muita água. Eu ainda tenho duas águas, mas não tenho nenhuma. Tudo bem. Saindo do Walmart, pegamos uma estradinha digna do filme Carros. E fomos até a Barstow Harvey House. Estamos aqui na Barstow Harvey House. Que, antigamente, ela era uma estação de trem. Hoje, ela é um museu. Um museu da Railroad, das linhas férreas. E aqui o lugar é lindo. Eu tô impressionada. É muito lindo. A Barstow Harvey House, ela foi construída em 1911. E, naquela época, ela tinha o hotel, que chamava Harvey House Hotel. E também tinha um depósito das companhias ferroviárias Santa Fé. Essas imagens que vocês estão vendo aí, é do Museu da Railroad. Museu das Ferrovias. Ele fica também dentro desse prédio da Barstow Harvey House. Mas aí dentro, gente, funcionam muitas coisas. Nós temos os escritórios da cidade de Barstow. Nós temos a câmera de comércio. Temos também o Visitor Center e o Museu da Rota 66. Além de tudo isso que funciona aí dentro, nós temos também uma estação da Antrac. A Antrac, ela é uma empresa ferroviária. Uma das maiores, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Na parte de fora do museu, tem esse jardim lindo. Que, dependendo do lugar onde você estacionar, você vai passar por aí primeiro. Ele é recheado de locomotivas e é muito legal andar nelas. Algumas você consegue entrar. E só de andar nesse lugar, gente, é muito emocionante. E como eu disse, eu me senti dentro do filme Carros. Eu vou mostrar pra vocês umas outras imagens da estrada mais pra frente no vídeo. Mas é muito filme Carros. E esse lugar, assim, é muito legal. Eu fico assim até meio que emocionada. Essa pontinha, os trens passando. Passa muito trem. Toda hora tem um trem diferente passando. Então, é muito legal. Eu fiquei realmente, assim, emocionada e encantada com esse lugar. E nós demos uma voltinha ali por fora e fomos pra nossa segunda parada. O segundo museu que fica aí nesse mesmo lugar. O Museu da Rota 66. Gente, olha onde eu estou. Emoção. Ambos os museus que nós visitamos aí na Barstow Harvey House, eles têm entrada franca, entrada gratuita. Você não precisa pagar nada. Mas, se você se sentir no desejo, na vontade de ajudar, doações são bem-vindas. Aqui nós temos um Mustang. E dei uma olhada na bandeja para comer. Isso é comida dentro do carro, gente. Olha só que maravilha. Esse museu, ele não é muito grande. Mas ele é muito informativo. Ele conta muitas histórias, tem fotos antigas. Então, se você for entrar aí dentro pra ler tudo, eu acredito que você pode ficar aí dentro dos três dias que você não vai conseguir ainda ficar por dentro de tudo, de todas as informações que tem ali. Pensa nas pessoas que estão se sentindo no filme carros. E a Barstow Harvey House, pessoal, ela não é afastada, não. Ela é super pertinho. Essa estradinha charmosa, eu acho que se der cinco quilômetros... Não, três quilômetros é muito. E esse é o centrinho da cidade onde a gente voltou pra almoçar. A gente parou aqui desse lado direito, onde vocês estão vendo, que é tipo como se fosse uma estação de ônibus, uma rodoviária seria. Mas tem vários restaurantes, lojinhas e é bem legal. Nós estamos aqui em Barstow. E deixa eu explicar pra vocês um pouquinho dessa cidade. Por que a gente escolheu estar aqui? Um dos meus grandes sonhos é fazer a Rota 66. Ainda é. A Rota 66 foi uma estrada histórica que ajudou muito os Estados Unidos na construção, na expansão e na colonização aqui dessa parte do estado da Califórnia. Mas assim, o país inteiro, na verdade. Mas principalmente aqui, porque foi quando eles começaram a colonizar essa região. Era muito difícil de chegar aqui por causa do deserto. E as pessoas, ao mesmo tempo que era difícil chegar aqui por causa do deserto, aqui era famoso por causa do clima, que o clima aqui era bom. O problema era a água, né? Mas aí já é outra história. E aí muitas pessoas vinham tentar a vida na Califórnia. E a Rota 66 ficou famosa porque escoava produção, escoava pessoas também que trabalhavam na construção das estradas, das ferrovias, não rodovias, gente. Mas rodovias também. E aqui é muito lindo. Eu me senti o tempo todo que a gente andou aqui pela cidade. Eu me senti dentro do filme Carros, da Disney, sabe? Gente, é muito lindo. É muito filme, assim. E agora a gente parou aqui pra almoçar. E a gente vai almoçar aqui na Barstow Station, que tem um McDonald's, onde você consegue comer dentro dos vagões de trem da Santa Fé, que era uma empresa muito famosa e histórica aqui da região. E também aqui a gente vai comer uma comida chinesa, que é o que a gente consegue chegar mais próximo da comida brasileira. Vou mostrar pra vocês, então vem comigo. Estamos comendo. A Thaís pegou um panda, eu não confiei. Ela não confia em mim. Peguei um subbing. O meu subbing foi seis e pouquinhos. A coca da Thaís foi dois dólares. E o prato foi sete e pouquinhos, né Thaís? Eu não vi em noventa. Mostra aí. Mostra aí. Olha. Carne, brócolis e arroz. Yeah! Estamos vindo pro Bagda Café. Depois a gente vai passar em Cálico e aí a gente vai seguir para Vegas. Entrezinho. Saímos de Barstow pela Interestadual número 40. E seguimos até esse lugarzinho aí, onde você vai entrar na Rota 66. Aí, virando à direita, você já vai conseguir ver aquele sinal que todo mundo tira a foto, que tem escrito Route 66. Aí, desse lado, vocês podem ver o pessoal fazendo fila. Tinha uns motoqueiros fazendo. Eles eram todos brasileiros, inclusive. A gente encontrou com eles lá no Bagda Café. Ficamos conversando. Mas é bem legal pra você já deixar um tempinho no seu roteiro pra tirar a foto aí nesse lugar. Chegamos! Uma coisa que é importante dizer é que o Bagda Café, aí nesse lugar, ele não existia. Ele só passou a existir depois do filme. Então, é tipo meio que uma coisa feita para turistas, sabe? Mas é muito legal. Estamos aqui no Bagda Café e chegou um grupo de brasileiros. Todas essas motos são deles. Eles fazem um passeio todo ano, muito legal. E eles vão com van de apoio. Nossa, eu tô louca, né? Gente, eu tô dirigindo, não bebi nada. E eles vão fazer 2 mil quilômetros na Rota 66. Meu sonho, gente. Meu sonho. Que top. Eu fiquei conversando com o cara ali uma meia hora. Coitado, peguei ele pra cristo. Muito legal. Pra você que, assim como eu, também é apaixonado pela Rota 66, tá aqui o endereço do Bagda Café. E como eu disse, vale a visita. Saímos de lá e fomos por dentro. A gente não quis passar pelas rodovias maiores porque a nossa intenção era conhecer o interior. Conhecer o que as pessoas não conhecem. Então, a gente foi até a cidade fantasma de Cálico ali por dentro. Gente, eu super recomendo esse caminho. E assim, gente, não atrasa a viagem. É super tranquilo ir por dentro. E assim, vale super a pena porque você vai ter uma visão dos Estados Unidos que você não teria se você fosse pela rodovia. Você vai passar dentro das fazendas, as partes irrigadas. É muito legal. E aí a gente já tá chegando em Cálico. Quando você chega e entra, é essa visão que você tem. Chegamos aqui em Cálico e a vista que você tem é basicamente assim. Só montanha e deserto. Digamos que se você estiver indo pra Vegas, de Barstow, você tem duas escolhas. Ou você vai pelo caminho que passa por Bagdá Café e cruza dentro do deserto de Mojave. Ou você vai aí por onde passa próximo de Cálico. Nós escolhemos ir pela estrada que passa próximo de Cálico, que ela é maior. É uma rodovia maior, mais movimentada. Então, nós fomos até o Bagdá Café. Andamos 31 quilômetros pra chegar até lá. E aí nós retornamos até Cálico. E aí sim, fomos pra Vegas. Cálico hoje se tornou um parque. E pra você descer até nas minas, você tem que pagar um bilhete à parte. Mas ali também é muito legal e tem vários restaurantezinhos. Se você quiser fazer uma parada estratégica no meio da viagem. Gente, aqui em Cálico, eu estou me sentindo no desenho do pica-pau. Parece que a qualquer momento eu vou encontrar o pé de pano amarrado. E o pica-pau saindo correndo. No lugar. E assim, como eu disse, existem passeios pagos à parte. Pra você andar de trem, tem tipo um cinema 3D, o passeio da mina. Pra você ver onde era extraído, né? E essa que vocês estão vendo é a igreja barra escola. Só que ela foi construída aí em um terço do tamanho dela, do que ela realmente era. Gente, o lugar é lindo. Rende, assim, fotos maravilhosas e é muito legal. A cidade de Cálico, em Cálico, não foi super contrata aqui na região. Então, eu comecei em 1880. Só que um tempo depois, eu ensinado um acordo que a prata perdeu o valor. Então, as minas aqui da região deixaram de ser economicamente viáveis. No tempo que teve maior exploração, foram mais de 500 minas na região. E mais de 3.500 pessoas por aqui. Em 1899, aqui já não tinha mais nada. A gente tinha fechado e as pessoas tinham ido embora. Walter Knott, em 1951, ele comprou aqui a cidade. E ele começou a reconstruir as construções que tinham baseado em fotos e imagens da época. E em 1966, ele doou a cidade de Cálico para o condado. E aí, foi transformado em parque nacional. Saímos de Cálico e fomos para Vegas. A distância aqui, gente, é por volta de 200. É um pouquinho menos do que 240 quilômetros. A estrada é ótima. Sempre, assim, com várias pistas. E muito tranquila. Então, assim, não precisa ter medo. É super de bolo. Welcome to Nevada. E eu fiquei sambando a coca. Estamos em Nevada. Eu tenho essa parada aqui, gente, que é muito louca. Quando você tem o chocolate, mas o chocolate está bem derretido. Não sabemos quanto tempo demora para firmar tudo. E como vocês viram, nós estamos indo para Las Vegas de carro. Nós alugamos o carro. A gente sempre usa a Happy Tours toda vez que... Até porque, né, gente? Isso é uma road trip, né? Porque será que a gente está de carro? E a gente sempre usa os serviços da Happy Tours. Desde 2015. É muito bom. Quando você aluga, já está em uso. Seguros mais importantes. Um motorista adicional. E você consegue comparar os preços de todas as locadoras. Então, é super legal. Você consegue ver as categorias. Quanto que custa em cada uma. E pegar a melhor opção para vocês. Estamos quase chegando em Vegas. A convite do Visit Las Vegas. Estamos muito felizes, né, Thais? Sim. E teremos muitas coisas legais para vocês. Vocês não podem perder e continuar acompanhando esse negócio. E se você acha que Vegas se resume a cassinos, festas e boates, você está muito enganado. E nós vamos mostrar para vocês uma Vegas muito diferente do que vocês imaginam. Então, não deixem de assistir o próximo episódio do nosso vlog. Porque está imperdível. E com certeza a gente vai fazer muitas coisas que vocês nem supunham que tinha para fazer em Vegas. Então, fiquem ligadinhos. Deixem o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!